Esses são as tembossas Um blogueiro você se conhece Superou-se e feitiçou Ela superou o poupido Pra levar todos os meus do cantor Ela não tem como nada Mas tenta se meter com a tropa Drando a maca Oh, oh, oh Ei, onde você cai? 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 É aqui, onde você cai Ele solta a rádio pra querer chamar teu pai Ela viu-me com cara de betinho No final é quando eu vi que eu sou um safadinho Leva os papéis e leva todos cota Rainhada para dentro da minha zona Se quer ficar comigo, bebê, esquece Ganhar maturidade, isso não é da tua Idade que tu tem, não pode fazer isso Eu e tu, nunca um compromisso Focado no work, nunca pensei nisso Então não vale a pena Lantega o teu corpo Esqueça dos teimosos Então tenha juízo Ei, onde você cai? 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 É aqui onde você cai Sou teimoso, bebe, sou fará Tava armada, é minha bêbada Só que não consumo, bebe, que consome algo Bela, bela, maluca, assanhada Se mete os quatro passos aqui, leva a gera Tava armada em dona da favela, mas eu Não me lembro, sou a nova lenda Se mete os comigo, te queimas Me caça, sou caça, bem-vinda, me caça Aqui, você bate torto Não tenta, come a crua, malte, exagera Gera Não leva todos os ossos, isso é um estagero E o da pequena corpo de jardim Onde ela passa? Mete todos os cotadários Cupe Cupe, chana Só que essa armada é mais boa Da ponte doi, manhã Se a cabeça tá toda vazia Eleva todos os homens, né? E isso não te faz mais mulher Ei, onde você cai? Ei, onde você cai? E eleva todos os homens, né? Ei, onde você cai? Ei, onde você vai? Medinência poder se me enxergar E eleva todos os homens, né? E eleva todos os homens Transcrição e Legendas Pedro Negri